Brasileirão 2022 Independência América Mineiro e Atlético Goianiense 16 horas Com transmissão Premiere Ceará e Juventude 16 horas Com transmissão Premiere Beira Rio Inter e Palmeiras 16 horas Com transmissão Premiere Nabizão Bragantino e Fluminense 16 horas Com transmissão Premiere Serrinha Goiás e São Paulo 16 horas Com transmissão Premiere Filabelmiro Santos e Fortaleza 16 horas Com transmissão Com transmissão Com transmissão Premiere Corinthians Corinthians e Atlético Mineiro 16 horas Com transmissão Com transmissão Com transmissão Premiere Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí Meu consagrado Meu consagrado Se inscreva no canal